E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu tô aqui com a participação Thiago, meu sobrinho, e do meu filho Murilo. A gente vai tá abrindo aqui a pista Ataque Tóxico da Serpente, da Hot Wheels. Acompanhe! Então galera, eu tô aqui com o Thiago e o Murilo, eles vão tá abrindo aqui a pista do Ataque Tóxico da Serpente. Ele é da Hot Wheels, que vem com os Slimes aqui. Vamos ver como que funciona isso aqui. Acompanhe! Vai do outro lado? Então pode abrir, Thiago! Ó, você tem que me ajudar, né? É, acho que precisa dar uma tesourinha. Ó, amor, esse negócio. Ó, esse aqui tá mal doce. Esse aqui não vai dar, não. E eu acabei de abrir uma parte. Não tem problema. Junto com ele, não dá, não. Ai, tem um negócio aqui, ó. Então, vamos lá. O que que vem aí? Aqui, aqui. Vem o manual, né? Ó, Fabinho, ó. Mostra aqui. Primeiro, eu não sei, mas... Vem um monte de manual. Ah, vem o manual pra tá montando. Aqui! Virei desse lado aqui, Thiago. Aqui, amor! Virei! Virei! Oxe, eu busquei a tesoura, já foi? Bota o manual aqui no vídeo, Thiago. É, esse aqui, ó. A parte da sua vida. Vira do outro lado, Thiago. Sim. Isso. Aqui, ó. Essa parte de cá. Não, vira aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Assim. Onde que eu tinha isso aqui, Thiago? Então, galera, aqui está a pista montada. Então, ela tem um lançador. Aperta aí, Thiago. Eita! Perdeu o carrinho. Olha, tá vendo? Então, passa. Passa aqui embaixo, né? Vai lá, Murilo. Tira lá. Ela dá o loop e passa aqui pela... É, mas é assim. Aquela serpente. Ah, não, hein? Ah, não, hein? Ah, vai, Duda. Olha lá. Depois eu já vou esse negócio de carrinho. É assim. Isso. Então, é bem bacana. E aqui você coloca o slime, ele desce, escorre pela boca e prende o carrinho. Agora, olha aqui. Então, coloca o slime aqui, ó. Ele vai descer, né? Aí, agora aperta o carrinho. Vamos ver, Thiago. Ai, caiu o slime, Thiago. Que legal. Olha o dedinho. Ai, não. O gosto não vai correr. Que danço. Tá na pista, pai. Faz de novo, mãe. Tá na pista. Deixa a mamãe. Deixa eu ver. Mãe, o fofinho. Ai, não. Ah. Isso me deu. Faz uma vez. Faz uma vez. Ai, mas o slime caiu aqui. Ah. Agora foi. Faz uma vez. Deixa eu ir forçando, pai. Porque eu tô errando. Então, galera, continuando o vídeo aqui da serpente, agora de dia, após o Natal. Então, fica mais fácil de ver os detalhes. Então, aqui a gente coloca o slime. Nesse caso, já acabou, né? A molecada já detonou. Tem um túnel aqui, ó. Que passa o carrinho. Pode ligar várias pistas. E aqui tem o lançador. Então, o carrinho passa por aqui, vem, dá o loop e sai pela boca da serpente. Aí, conforme for, a boca da serpente cai. Olha aí, a cabeça da cobra da serpente caiu para trás. Então, é bem bacana. A pista é bem diferente. Então, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.